E aí galera, Alex aqui com mais um vídeo de Thief pra vocês aqui no Soccer Games, dando continuidade à história do jogo, ao nosso queridíssimo detonado. Nós vamos fazer agora a introdução à próxima missão, que será o capítulo 3. Olha, tem umas flechas flutuando aqui. Além de ladrões, nós somos... mágicos. O que será que é isso, cara? Será que tem a ver com... Eu lembro que eu coloquei algumas coisas nesse baú aqui, se não me engano. Deixa eu ver. Vou tirar tudo daqui. É, então. Era isso mesmo. Deixa eu ver. Não, ao contrário, seu otário! Tem que pegar tudo daqui. Isso. Nosso inventário. Isso daqui lembra um pouco os jogos tipo Minecraft, o Rust, que você tem na sua casa lá, os seus armadinhos. Isso daqui é parecido. Então, vamos lá. Apertar o quadrado para ir até o baço de novo. Enquanto a gente carrega aí, eu peço a gentileza de vocês acompanhando os canais parceiros aí. O meu canal particular, o canal do Ricardo, o Escorpião Scratos, o canal do Fábio, que é o Paneláticos e o Rogério Edel. Todos nós aí soltando vídeos toda semana. Vídeos interessantes de futebol e afins. Essa semana estreia aí... Ó, minha cachorrinha, ela adora participar dos vídeos. Essa semana estreia aí o PES 2015. A galera vai estar ansiosa aí para trazer os vídeos. Muita gente está querendo assistir. E provavelmente vai ter um quadro aqui também no canal. No Soccer Games. Eles estão falando, ele está falando, anunciando que qualquer cidadão pego roubando será enforcado. Nada que muda as mãos nesta cidade sem o Basso caixar o vento dele. Ele diz que é um herói e na minha linha de trabalho, eu estou inclinado a concordar. Uma garrafinha já para distrair os guardas. Minha cachorrinha resolveu participar da brincadeira. Muito obrigado, dona Casquinha. Você está no YouTube. Dessa vez nós temos que ir para o outro lado. Se a gente for por aqui, a gente já deixa de cruzar com guardas e afins, né? Eu acho, sei lá. Vamos ver o que é aqui também, né? Não faço ideia. Muita luz, muita luz. Ah! Happy Birthday! Que legal. Acho que é depois que você apaga o número de velas, deve ser. Opa! Uma caneta. Nada. Quadrado para salvar o jogo. Percebam que aparece no canto superior esquerdo, aquele iconezinho. Então a gente consegue perceber que o jogo realmente foi salvo. Tá, mas eu vim até aqui para isso. Para basicamente nada. Pelo menos um picklock. Depois de jogar Tiff, eu me interessei pelo esquema de abrir fechaduras. Eu fui pesquisar e achei um vídeo muito interessante de como funciona isso. Que realmente é uma... É uma arte. Você... Acho que os caras me viram ali. Vou sair por aqui. Realmente não serviu para porra nenhuma aquilo lá. E aqui eu tenho a parede do meu lado. Caraca, mano. Eu não me sinto certo. Que guardinhas chatos. Minha boca está se sentindo mal. Bom, para lá não vai dar para ir. Vou subir por aqui, ó. Boa sorte em ter a administração para fazer o papel. Rats em todo lugar. É, realmente tem bastante rato, amigo. As portas todas fechadas. Mais guardinhas. O jogo é tenso, cara. Você... Ó o guarda. Ô, seu guaulda. Vou ficar de boa aqui. Vou deixar ele passar. Não é suficiente para o meu gostei. Eu ainda posso ver o seu rosto. Tchau. Eu acho que uma peça está saindo. Tchau. Simples assim. Vamos encontrar com o tal do Baço. Vamos lá. Alguém quer te encontrar. Por que eu? O cara que pediu para roubarem o anel. Quer falar com o Garrett. É bom ver alguém colocando o seu dinheiro onde o seu mouth está. E, hum... Tente não ser muito... Você sabe... Você. Nós precisamos disso. Porra. Eu estou de boa, mano. Tá aí. Oren. É isso, Oren. É bom que você veio, Garrett. Você está com dor, não é você? Com o que eu tenho. Sim. Você vai ter minha atenção até agora, pelo menos. Vamos lá, trocar uma ideia. Oh, você viu a máscara do cara? Que massa. Oren favorita o progresso sobre a dor. O metal e a pedra sobre a carne e a sangue. E olha o que aconteceu. Eu não estou envolvido na política. É, a cidade está um caos. Ah, sim. Você se ameaça em ser um aluno. Olha que massa a máscara do cara. Você viu, cara? Você realmente acha que você não tem parte nisso? Você realmente acha que você não tem parte nisso? Isso funciona para mim. Mas por quanto tempo? Garrett? Garrett, eu estou desligando! Essa é a sua cidade também? Olha, ele está ouvindo a voz da Erin. Essa também é a sua cidade. O que aconteceu? Você desmaiou. Você está bem? Aguinha, aguinha. O que você precisa para mim? Eu preciso de um livro. Livrar do Blossom. O que você está descartando? applying. O rico e famoso, a discreta é a clave. Eu normalmente não entendo com a droga, mas... Em tempos como esses... O homem de política droga por proxy. Parece certo. Assim como um thiefe que droga por uma boa causa. Ele tá precisando de um livro que quer que eu roube. De um lugar chamado The House of Blossoms. Provavelmente é o destino da missão. No capítulo 3. A House of Blossoms. Nunca fui lá, mas conheço alguém que fez. O objetivo é visitar o esconderijo da Erin no quadrante sul. Não precisava achar aquele carinha... Que vende as coisas. Onde será que ele tá? Sempre é bom dar uma passeadinha, né? Não era aqui... Não era por aqui mesmo. A gente precisa ir até o esconderijo da Erin. Pelo visto isso vai demorar um pouco antes de começarmos... A missão propriamente dita. Se realmente demorar... A gente... Termina o vídeo... Na hora de começar... Olha de novo os dois carinhos ali. Na hora de começar a missão capítulo 3. E daí eu faço um vídeo direto do capítulo 3 e divido em dois. Mas provavelmente vai demorar, porque se eu preciso ir até o esconderijo da Erin... Tem a impressão de que não é por aqui. A ligeira impressão. Que massa... Não dá pra ir por aqui... As guardas ali de novo... Me incomodando... Ah, encheu o saco do padre... Não tem suficiente para o meu liking. Eu ainda posso ver sua cara. Você vai dizer que o outro saiu pro outro lado? Não, não tá ali. A gente sempre andou em dois. Um arqueiro e um... Um guardinha. Vou ter que tentar dar a volta aqui, não tem como subir. Muita luz aqui, tá complicada. Tem que subir aqui... Ah, dá pra passar. Segura o quadrado, ele passa por algumas frestas. Aqui tem uma viga, a gente já jogou isso na demo, sabe que precisa ficar repetindo o quadrado até passar. E nós passamos por entre as caixas. Não, achei onde que eu jogaria The Lockdown de novo. Caraca, mano. Não, não. Ahahah, você se amou, não? Por favor, eu não fiz nada. Estou assistindo, Gleetor. Agora, sai daqui antes de eu colar a sua loiteria. Deixa que sair daqui antes de eu colar. Mas é claro que acolhe a對不起 sessão aqui. Eu não perdi caminho, hein? Qualquer que é isso e eu poder ir. Disse as sessões aqui, não vai conseguir um disadvantages, maze. Mas é nada. Como vai vir do lado de você? Caraca. Cadê reprovar você deveria não ter que jogar. Não vai ter gritante. vamo passar mano, tomara que tenha passagem por aqui ah achei um baú, deve ser coisa boa, fiquei lá com 5 ainda caralho cara difícil cara que difícil mano ah mas também tá regado, flechas, flecha de água, flecha, flecha de água, documento, mais 8 gramas de ouro dá pra salvar vai ter que ser por ali mesmo cara ah tem outro baú ali aqui não pode fazer barulho ainda bem que ninguém veio acender a tocha de volta então caralho Mais uma flecha de água, uma flecha normal, olha 20 gramas, isso deu bastante em, 4 10 gramas, isso deu bastante em, 4 Tô ferrado aqui, cara Ah, me viram Agora corre Tô 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 Ah, vai dizer que acabaram as minhas flechas, cara Será que eu subo lá para pegar ele? Não consigo Não consigo De qualquer forma, já que eu destruí os que estavam embaixo Não consigo com você, não consigo A chuva está passada Vamos descobrir do que se trata Não consigo com você, não consigo Não consigo com você Olha, era só a minha alternativa Não consigo com você Não consigo com você Não consigo com você Olha, era só a minha alternativa Caralho Ah tá, tiozinho Tô suce Olha, valeu a pena A única coisa que está no rosto É a única coisa que está no rosto É a espada de um jacknall Cara, aqui tem que ser coisa muito boa, velho Tá do lado da torre, aqui não tem como subir lá para pegar o cara Ah Desce aqui Desce aqui então Caralho Caralho Me ferrei Pula aí Vamos ver Vamos tirar uma limpa aí Dos caras Vamos lá Vamos por aqui mesmo Também me enrolei um monte, né cara?